Essa aqui é o nosso amigo baiano de Minas, o Dr. Alegal. Deixa ele remorar comigo, deixa ele remorar comigo. Estou aqui, seu defensor, eu vim pra te buscar, eu vou te amar. E onde bater, eu vou te beijar, eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, denuncie, deixa ele, vem morar comigo. Deixa ele, vem morar comigo. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater, porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Valeu, galera!